E está vendo aqui? Uma hiperfera por 36 reais. É um preço inexplicável. Você não encontra isso em nenhum lugar. Meu nome é Jeff Riles. Sou especialista em skins há 52 anos. Identifico um site bom quando o vejo. E a Frost Store realmente é o melhor site que eu já vi em toda a minha vida. Podemos ver aqui os preços incríveis da Frost Store. Vemos que eles não fazem Black Friday porque não precisam. Eu fico abismado em ver uma Alpi Hiperfera por 96 reais. Com certeza vou comprar umas 5. Se eu fosse vocês, eu gastava todo o meu salário nisso. Os preços da Frost Store são de outro planeta. As outras lojas têm um preço lá em cima. Atualmente, a Frost Store é a loja mais em conta do Brasil e da América Latina. Não tenham dúvidas disso. É, eu nunca acreditei nesse velho Caduca especialista em merda nenhuma. Mas dessa vez, na Frost Store, ele... É incrível, é surpreendente. Utilizando o cupom NINJA, você consegue 3% de desconto. Parece pouco, mas é muito. Muito mesmo. Eu comprei todas as skins e acabei falindo a minha família. Eu estou morando na rua no momento. Mas eu tenho certeza absoluta que valeu cada centavo que eu paguei. Salve rapaziada, aqui o NINJA. Dessa vez, galera, estou aqui no CSCO.com.br com 300 dólares aqui no site, rapaziada. E bom, chegaram as novas caixinhas semanais aqui no site, rapaziada. Só a caixinha top. Se liga só, velho. A primeira é a Best of One, custa 79 centavos. A segunda é a Best of Three, custa 2,39 dólares, velho. A outra é a Epic Queen, que custa em torno dos 4 dólares. E também tem a GG, que custa a mais cara, 7,79. E a mais cara de todas, rapaziada, é a Final, que custa 11,99, quase 12 dólares aqui. E hoje a gente vai abrir cada caixinha dessa aqui 10 vezes, fechou rapaziada. Então, vamos profitar bastante, porque hoje é dia de abertura de caixas aqui no site. NINJA, também quero abrir algumas caixinhas aí no site. Como é que eu faço? Simples. Entra aqui no CSGO.net e faz o login com a sua Steam. Depois tu clica aqui no verdinho, cara. E aqui tu digita NINJA13, fechou, velho? Vai te dar 25% de saldo a mais aqui no site. Ou seja, se você utilizar o NINJA13, você vai ficar com saldo a mais aqui no CSGO.net. Depois é só clicar aqui em recarga de saldo. Ou se tu quer depositar por boleto, cara, clica aqui em envia de 2AP, opção boleto. Digita aqui, ó, NINJA13 pra dar os 25%. E embaixo você bota o valor que você quer, fechou? Depois é só clicar em recarga de saldo, que o site gera um boleto. E é só você pagar. Eu prefiro depositar por boleto, tá ligado? Porque, tipo assim, tu não precisa ficar botando 100, cartão no teu PC. E isso eu não confio muito não, fechou? Então por boleto é bem tranquilo, só te gera um boleto e é só você pagar. Fechou? E caso você utilize o NINJA13 aqui no site, rapaziada, preenche o formulário aqui da descrição do sorteio de uma AK-47 Imperatriz de 150 reais, fechou? O sorteio vai ser realizado ao final dessa semana, na primeira semana de dezembro, fechou? E bom, como vocês viram no início do vídeo, rapaziada, eu tô sendo patrocinado pela Frost Story, que é uma loja de skins nova no mercado, rapaziada. A mais barata e melhor loja, rapaziada. Então, se você for comprar lá, mano, utiliza o meu código NINJA que você vai ganhar 3% de desconto em qualquer item da loja, fechou, rapaziada? E quem comprar na loja e mandar um print no meu Instagram que tá aparecendo aí na tela pra vocês, vai ganhar um salve exclusivo aqui nos meus vídeos, fechou, rapaziada? O link da Frost Story tá aqui na descrição, fechou? Então, rapaziada, vamos que vamos começar a abrir a Best of One aqui, custa 79 centavos. Eu vou abrir 10 dessa caixinha aqui, cara. Se liga de skins que podem vir, rapaz, vou mostrar pra vocês, velho. Tem muita skin top, tem até uma Blaze, cara, que custa 150 dólares. Imagina só, cara, tu abrir uma caixa de 79 centavos e ganhar uma Blaze, cara. Tem até uma luvinha aí, provavelmente em torno dos 100 dólares por aí. Vamos abrir 10, rapaziada, vamos abrir 10 dessa caixinha aqui. Vamos ver se tem coisa top aqui pra gente, rapaziada. Vamos ver essa parada aí, velho. Cara, meu microfone tá ativado? Tá ativado, velho. E se não tivesse ativado, ia ficar boladão. Uou, veio uma carta. Olha, vem aqui em 2, 3, hein. 4 dólares a Cartel, 3 dólares a Mac Industries. O resto veio tudo baratinho. Deu 9,93, cara. Deu lucro pra gente, rapaziada. Começamos bem aqui no site. Deu lucro bom, cara. Foi um lucro bom. Quase 2 dólares de lucro. Mais 2 dólares de lucro. Excelente. Agora eu vou abrir, rapaziada, 10 da Best of Three, velho. Custa 2,39. E as skins que podem vir são essas daqui, velho. Nossa, tem uma carambite, velho. Que isso, rapaziada. Só tem skin top nessa caixa, velho. Vamos ver. Vamos abrir 10 dessa caixinha aqui. Vamos ver se tem lucro pra gente. A gente começou bem. A gente começou muito bem aqui no site. Veio uma skin linda, velho. Uma meca indústria, rapaziada. Será que vem outra top aqui pra gente? Oh, 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 oh. 2 Cyrix. Que isso, cara. 7 dólares veio uma Cyrix. Uma 12 de 2 dólares. Outra 7 dólares. Uma Cortex, 4 dólares. Outra 12 de 5 dólares. Deu 31. Que isso, cara. 31 doleta, velho. Nossa, muito bom, rapaziada. Vamos partir pra próxima caixa aqui. Que no caso vai ser a Epic Win, rapaziada. Custa 4 dólares, velho. E essas são as skins que podem vir. O interessante dessa caixa é que ela não pode vir faca. Se liga só, não tem faca nessa caixa. Mas de compensação tem Alp, Boom, Hot Rod, Fungec, Toros e Move. Só skin top, velho. E também tem uma Hyper Beast aqui também. Fechou, rapaziada? Vamos abrir 10 dessa caixinha aqui no site. Vamos ver se vem alguma skin top pra gente. Porque eu quero tirar alguma skin top aqui no site, rapaziada. Tô afim de tirar alguma skin maneira. Vamos ver se vem alguma top óbvia, velho. Vai rapidinho, pelo menos. Provavelmente não vai dar lucro. Não sei. Vamos ver. 7 dólares a Hyper. 1,98 a Mac 10 Nuclear. A Teres veio 9 dólares. Foi excelente. Mas não chegou a pagar muito do 24 dólares só, rapaziada. Agora estamos 46 do 24. É, rapaziada. É um pouco acima da metade só. Vamos partir pra GG Game, rapaziada. Agora o bagulho fica diferente. Agora o bagulho fica diferente. As duas caixinhas mais caras. A GG Game, rapaziada. Caralho, tem muita skin, velho. Não tinha visto. Que isso, velho. Tem uma carambitidopla. Eu já tenho uma carambitidopla no meu inventário. Então se eu ganhasse, provavelmente eu não iria tirar. Quem sabe, né? Depende do estado dela, né, velho. Tem uma hidropônica também, rapaziada. Que pode custar mais de 200 dólares. Tem Poseidon. Tem umas outras facas ali. Beleza. Vamos abrir 10 dessa caixinha aqui, rapaziada. Aqui é bem tranquilo aqui no site, rapaziada. Depositou, abriu a caixa, gostou do item. Retira, velho. Teve lucro, retira também, velho. É bem tranquilo, rapaziada. Ui, pensei que eu ia ganhar uma faca. Bom, viemos na Revolution do Isolate Space, hein. 41 dólares na Revolution. 10 dólares em uma headline. 8 dólares em RSSG. 7 dólares. 7 dólares deu 89 dólares. Deu lucraço pra gente, rapaziada. Excelente. 89 dólares. Excelente, velho. Top, rapaziada. Eu vou pegar aqui, velho. Eu vou abrir 10 da Final, rapaziada. Ela custa 11,99. Dá pra gente abrir 10. E essa só nesse skin, a gente pode vir. Como ela é a caixa mais cara, velho. E, obviamente, tem só skin top nessa caixinha aqui. As skins não chegam a pagar tanto. Normalmente, essa Bywater aqui. A Teres. A Cyrex também. De resto, eu acredito que quase tudo aqui pague o preço da caixa. Rapaziada, tem essa galinha aqui, esse P90. Mas que são muito relativas, né, velho. Pode ou não pagar o preço de uma caixa, fechou? Vamos abrir 10, rapaziada. Vamos abrir 10 dessa caixinha aqui também. Vamos abrir 10 de todas, fechou? Será que tem algumas skin maneiras pra gente? Uou! Que isso, cara! 2 Neonor, 2 Imperador. Caraca, moleque! Mano, a Neonor veio 46 dólares, rapaziada. Que isso, velho. Meu Imperador de 3 dólares pra gente ver transguerra deu 154 dólares, rapaziada. Eu quero ver o estado dessa M4x4 Imperador. Por quê? M4x4 Imperador e M4x4 Imperador, né, rapaziada? É linda, velho. Provavelmente, rapaziada, e essa aqui é uma veterana de guerra, rapaziada. Se fosse pelo menos uma field test, eu até tiraria pra mim, né? 25 doleta. Mas não é uma skin com... Eita, em um estado bom, mano. Eu vou ver essa Opinionora aqui de 30 doleta aqui. Pode ser que seja maneira, velho. Não tem Opinionora ainda não, velho. Vamos dar uma olhada nessa parada aqui, rapaziada. Se liga só, velho. É lá em turno 25, 29 dólares. Pode ser... Pode ser até uma field test. E field test é maneiro, hein? Field test é... Opa, gostei, rapaziada. Na Evolution... Essa alga aqui parece ser maneira também. Imperatriz, eu já tenho uma. É, rapaziada. O que a gente pode fazer é o seguinte, velho. Eu vou solicitar a Opinionora e um Imperador. Vai que Imperador acontece alguma coisa aí e vem um estado melhor, né, rapaziada? Mas sobrou 26 dólares aqui pra gente aqui no site. E ainda eu vou abrir duas dessa aqui. Novamente da Final, rapaziada. Vai que vem uma Ump Blaze, né? Vamos torcer, rapaziada. Vamos ver, velho. Fica na corticeira. Fica na corticeira! Eu vou tirar a corticeira, moleque. Nice! Vou tirar essa corticeira, rapaziada. Se tiver no mercado, né, velho. Se tiver no mercado, eu vou tirar pra mim, velho. Vamos ver, velho. Mas, bem, a gente tá com 2 dólares ali ainda, mas eu não vou abrir mais caixa nenhuma. A gente vai finalizar aqui no site, rapaziada, com 351 dólares. Tivemos aproximadamente uns 51 dólares de lucro aqui no CSGO.net. O editor tá botando na tela quanto isso aqui foi de lucro, velho. Eu acredito que em torno dos 200 reais de lucro que a gente teve aqui no site hoje, fechou? Eu vou tentar solicitar essa corticeira se tiver no mercado. Se não, eu vou tentar solicitar o M44 Imperador ou o Eleonor, fechou? Eu vou escolher uma dessas três e quando a trade chegar lá na minha Steam, eu volto. Fechou, rapaziada? Então, já já eu volto aí, velho. Boa, rapaziada! Chegou a trade aqui pra mim da corticeira, rapaziada. Eu acredito que ou é uma Minimal Hero ou uma Factory New, rapaziada. Vamos ver Factory New, rapaziada. Com certeza eu vou aceitar essa trade aqui na Steam, rapaziada. Top, rapaziada. Eu curto muito corticeira. Vou botar uns exibus super caros nela, velho. Eu tô com exibus, se não me engano, é 30 reais. Outro 40. Aí, eu vou tacar... Tem um de 30. Outro de 30 e um de 50, eu acho. Vou tacar esse exibus tudo nela, rapaziada. Eu curto muito corticeira. E se liga só, rapaziada. A troca já foi aceita. Se liga só. E eu vou mostrar pra vocês dentro do game, rapaziada. Se liga na corticeira, rapaziada. Eu curto muito Steam com Black Scope, rapaziada. É top demais, rapaziada. Agora, cadê? Aqui, tá aqui. Achei rápido. A corticeira veio com float 0.06, rapaziada. Último float pra cima, Factory New. E ela tá linda demais, rapaziada. Eu curti muito. E o preço dela na Steam, rapaziada. Vamos ver quanto ela tá avaliada, né, velho. Ela tá avaliada em 50 reais, rapaziada. Excelente, velho. Uma foi vendida a 5 reais, velho. Que isso, cara. É louco. Essa foi vendida a 50 reais. Top demais. Então, é isso aí, rapaziadinho. O videozinho vai ficando por aqui. Tamo ali junto. Valeu. Fui.